A Estléia 2016 tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a tenista brasileira Natália Maiara, nascida no Recife e hoje morando em Brasília e tal, e um dos orgulhos do esporte nacional. Vou começar perguntando pra ela, Natália, minha cara, como você começou, por que você escolheu o tênis? Eu tava indo pra Recife, né, com a minha mãe, e no aeroporto a gente conheceu um senhor, que ele era um coronel que mexia com essas coisas de tênis, de esporte, e ele nos convidou pra ir ao clube que ele tem, né, pra conhecer. Chegando lá, então, nós tentamos, né, eu comecei a experimentar o tênis, gostei, e depois comecei foi com a natação mesmo. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que a natação não era o meu negócio, era o tênis mesmo, então eu parei com a natação e hoje eu tô só com o tênis. Quais foram os primeiros resultados que fizeram ver que tênis era a praia, assim, que você deveria seguir? Pra mim foi em Belo Horizonte, né, que hoje no Brasil a gente tem mais torneios. Lá eu já fui várias vezes vice-campeã, campeã, e isso começando já, né, então isso foi me motivando a continuar e a treinar mais. Você tá com que idade agora? Eu tô com 16, faço 17 agora em abril. Como é divisão por categorias no seu esporte, no tênis para o limpo? Tem o masculino, o feminino e o júnior, né. O júnior é até 18, que eu ainda me enquadro, mas eu também posso jogar o feminino ao mesmo tempo, que é a categoria aberta. A diferença é muito grande de nível entre o júnior e o feminino? É, hoje tá sendo bastante, porque se você pega, por exemplo, as top 10 do adulto e as top 10 do júnior, é muito diferente. E assim, tanto numa quanto outra, quais foram as suas maiores conquistas até hoje? Pra mim, foi ser vice-campeã duas vezes no Master, né, que são as quatro melhores júnior do mundo, que foi agora na França. Também foi legal ser campeã agora no Master brasileiro, que eu ganhei. E fora isso, é mais esses torneios aqui do Brasil mesmo, que, tipo, dá vontade, dá pra ver que o Brasil ainda vai crescer muito em questão de tênis, né. Você fala que vai crescer muito, assim, você disputou o Mundial, e aí disputou um torneio parecido aqui no Brasil. O desnível é muito grande, assim, é muita diferença. É muito diferente, muito diferente. Porque o nível das meninas de fora é bem diferente do daqui do Brasil, né. Porque lá eles têm mais investimento, têm patrocínio, têm essas coisas, então motiva mais e eles também têm mais tempo, né, do negócio de treinamento. Mas assim, em termos de equipamento, assim, por exemplo, você sente que as cadeiras das meninas de lá são mais, tecnologicamente, mais desenvolvidas que a sua? As cadeiras, sim, né. As raquetes é mais no mesmo nível. Agora, as cadeiras, tem as cadeiras importadas, né, que são bem mais leves e facilitam muito a locomoção na quadra. Certo. Você tem ideia de quanto custa uma cadeira importada dessa? Eu creio que uns 2 mil dólares. E uma brasileira, como a que os atletas daqui usam, custa quanto, mais ou menos? Ó, a minha chegou a custar, eu acho que uns 2 mil reais. É. Quais são suas metas no futuro mais próximo e no futuro mais distante, assim? No futuro mais próximo, eu quero primeiro focar no Mundial, né, desse ano, que é o meu primeiro, que eu vou jogar com a Regiane, vai ser na África do Sul, e tentar participar do Parapan, que vai ser agora no final do ano. Certo. E esse Mundial na África do Sul acontece quando? Me disseram que parece que é em maio. E também tem o Parapan, que se eu não me engano, é em setembro. E tentar ir para 2012, né, nas Paralimpíadas, que é o sonho de qualquer atleta, né, que é ir para uma Paralimpíada. Você já tem um planejamento para isso? Quem vem te treinando? Como você está se preparando para essas três etapas, assim, que são mais visíveis, assim, da sua carreira no futuro? Eu estou treinando duas vezes por semana, duas horas e meia, no CETEF, né, que é um centro para treinamento especial, com o Anderson. E agora a gente vai estar tentando aumentar o ritmo de jogo. O Anderson Cavalcante, que ele é o técnico da Seleção Brasileira, e é meu técnico também. E aí a gente vai estar tentando aumentar o ritmo de jogo esse ano, começar a treinar mais dias na semana, mais horas por dia. E, inclusive, mudar o lugar de treino, né, que são quadras melhores. Vou falar em treino, assim, só para a gente fechar a tampa. Qual é o seu ponto forte e qual você acredita que é o ponto que você precisa trabalhar melhor? Meu ponto forte, eu creio que é a direita, que quando vem na altura que eu quero, eu consigo trabalhar bem a bola. Mas o forehand? Isso. E o que eu preciso trabalhar mais é o saque. E assim, de defesa, você acredita que você está legal, está usando bem na quadra, seu backhand está bacana? Tá, para defender, eu acredito que eu administro bem. Agora eu preciso atacar mais o meu saque, que eu creio que é o que eu mais preciso hoje. Muito obrigado, Natália, por visitar a gente. Muito boa sorte e que você conquiste o que estiver pela frente. Estamos torcendo por você. Obrigado a você. É isso aí. Saiba mais sobre a Natália e outros atletas na 2016. A Natália e outros atletas na 2016.